Olá amigos, sejam muito bem vindos ao canal, aqui quem fala é Thiago Drum, a gente vai revisar como fazer a ligação de uma bomba de porão de embarcação Eu estou fazendo esse vídeo porque quando eu precisei eu não encontrei na internet, ninguém falando Então cola nesse vídeo que eu vou dar uma série de dicas que são importantes de você fazer na tua bomba de porão do teu barco Ela é feita principalmente pela bomba, temos aqui a bomba de porão, eu já vou abrir essa gaiola E a bateria, nós temos também a boia automática, que ela vai fazer o acionamento automático da bomba Então sempre que a água do porão da embarcação chega até um determinado nível, dá um clique Ela dá um clique, a bomba começa a funcionar, ela vai abaixando, abaixando, abaixando até dar o segundo clique Então quer dizer o que? Ela tem uma linha de flutuação, isso é importante ter E o importante é que você bote a tua bomba no lugar mais baixo da tua embarcação, certo? Bem lá embaixo do porão próximo à quilha Principalmente aí quando o barco está tremendo muito, a água vai de um lado para o outro, a bomba não vai funcionar muito bem Certo? Então é bom que esteja no lugar mais profundo possível do porão da tua embarcação Outra coisa muito importante é você ter o fusível Esse aqui, ele é um fusível de 5 amperes Porque a minha bomba, ela é de 3 amperes Vamos ver se aparece aqui a numeração do fusível Tá ruim de focar, mas tá ali 5, 5 amperes tá escrito ali no fusível Ficou ruim de pegar, mas Aqui eu deixei sem soquete, mas o importante é que você tenha o soquete Quando eu comprei eu esqueci de pegar o soquete É o suportezinho que você encaixa Porque isso aqui às vezes queima, tá? E é pra queimar mesmo Isso aqui serve pra proteger tanto a tua bomba quanto a tua bateria E de vez em quando tem que trocar Mas se estiver queimando o fusível é porque alguma coisa de errado tem Certo? Se você está queimando o fusível toda hora Experimenta inverter a polaridade dos fios Aqui nós temos o fio positivo e o negativo da bomba Esse adesivo aqui foi eu que coloquei justamente pra não confundir Porque as bombas elas vêm com essa coloração aqui que acabam nos confundindo Na verdade Certo? Então vamos lá É importante ter um carregador solar Certo? Então esse vídeo aqui ele é mais pra fazer a ligação no carregador solar Tem algumas embarcações que tem um motor, tem alternador E aí vai carregar a bateria Mas mesmo assim é importante ter um carregador solar, tá? Pra manter a qualidade da tua bateria E pra não ficar te incomodando tanto Porque se você não tiver uma bomba solar, cara A bateria vai te incomodar Ela às vezes fica vazia e tal E ela descarrega, né? E esse controlador ele tem uma proteção Contra descarga Ou seja, quando a bateria Ela começa a ficar muito fraca Muito descarregada O carregador O controlador ele corta E não permite que A bomba de porão fique funcionando mais Porque a bateria tá muito fraca Isso é muito importante, tá? Porque senão você pode perder a tua bateria Porque o que que pode acontecer? A boia de porão Ela vai acionar Vai começar a funcionar a bomba d'água Só que A bateria vai ficar fraca E vai parar de funcionar E o barco vai continuar com água E Essa boia vai continuar acionada E o que que vai acontecer? Vai arriar a tua bateria Ela vai ficar Ela vai ficar descarregada Completamente descarregada E aí vai poder Você pode perder a tua bateria A bateria simplesmente pode ser perdida Então por isso é importante Você ter um carregador desse aqui Tá? Mesmo que você não tenha A placa solar É importante colocar o carregador E aqui é o seguinte Uma coisa que eu vejo Que o pessoal tá fazendo errado O pessoal tá ligando a bomba Direto Aqui Nas baterias Nos polos da bateria Passando apenas pelo fusível E pelo Automático O nome disso aqui é Boia automática, né? O pessoal chama de automático também Veja bem Não faça isso Tá? As cargas Elas devem ser ligadas ali Onde tem aquela lâmpada ali Elas devem ser ligadas Na saída do controlador Nunca ligue direto na bateria Justamente pra dar essa proteção Contra descarga profunda Se você liga direto na bateria Não tem Proteção contra descarga profunda Contra descarga profunda Tá certo? Então a gente tem que ligar Olha lá Aqui nós temos três conexões Aqui nessa primeira Você liga A placa de solar Nessa segunda Você liga os dois polos Que vão conectados na bateria Nessa terceira Você liga então A bomba de porão No caso aqui O que a gente vai fazer? A boia Ela vai Ela vai interceptar Ela simplesmente vai interceptar A bomba de porão Então vamos lá Vamos ver como é que fica Bom Antes de eu fazer essa ligação Da boia Na bomba Eu quero te falar Sobre essa gaiola Aqui ó É muito importante Você colocar tua bomba Dentro de uma gaiola Como essa Tá? Eu peguei aqui uma garrafa De De plástico Fiz as aberturas Em todos os lados E coloquei A bomba lá dentro Pra evitar que entre sujeira E também pra Evitar que a boia Que a bomba Estrague E as vezes Entra uma sujeira Que acaba Encostando lá Nas palhetas E quebrando A junta lá dentro E você perde a sua A sua bomba também Ou no caso Começa a entupir Ela começa a parar de funcionar Então é importante Você ter Essa Você ter essa gaiola Aqui Tá certo? Vai ficar lá no fundo Do porão do barco Então olá Como é que fica A boia Automática Ela vai interceptar O positivo Da bomba Não ligue no negativo Não Ligue no positivo Olha lá Aqui nós temos o cabo O condutor positivo Da boia de porão A gente vai No positivo Da boia de porão Vai passar pela Vai passar pela Boia automática E da boia automática Na saída positiva Do controlador de carga Solar Tá lá Tá carregando Tá vendo? O meu controlador Aqui Ele tá lá no telhado Então eu não vou mostrar Pra vocês O controlador não A placa solar Olha Ele parou No 13.2 Significa que o sistema Já tá carregado Totalmente carregado Aí parou de piscar Essa setinha E quando a setinha Tá piscando Significa que Tá carregando Parou de piscar Significa que o sistema Tá totalmente carregado E ele fez o corte De carregamento Então Tá certo? Ó Agora começou Começou a carregar De novo Ó A tensão Tá em 14 Vai subir Até 14.3 4 14.4 Ele faz o corte E mantém Em 13.2 Certo? Importantíssimo Esse controlador também Também pra isso Pra evitar Uma carga excessiva Que vai Danificar a bateria Certo? Então Sabemos que agora Que a boia De porão Ela intercepta É o positivo Da bomba E não o negativo Pra que isso? Pra evitar Que o positivo Fique em contato Com a água A gente também Tem aqui Todas as emendas Evite mantê-las submersas Coloque elas Numa altura Acima do nível Da água Todas as emendas Que você fizer A menos que você Tenha algum produto Que faça O isolamento Das emendas Tá? Faça aí A vedação Das emendas Tá? Aí você pode Mantê-las Debaixo da água Caso contrário Evite manter As emendas Embaixo da água Olha lá A bomba de porão Ela tem Um indicativo Aqui diz Tá em inglês Mas tá ali dizendo O fusível É de 5 amperes A bomba Ela é de 3 amperes E o fusível Dela é de 5 amperes Certo? O fusível A gente vai colocar Na saída Do controlador Tem aqui A saída Do controlador Ele vem Tá aqui Tem um fusível Protegendo Eu fiz aqui Uma emenda Aqui mesmo Mas o bom É que você tem O soquete Eu esqueci De comprar O soquete Junto Quando comprei O fusível Aproveita E já compra Uns 3 Tá? Pelo menos Deixa guardado O fusível Aí Porque as vezes Queima Certo? E o sistema Para de funcionar Aí você tem Que vir aqui Arrancar E botar Um fusível Fora Mas você tem Que ter o fusível Tá? É importante Que o fusível Esteja bom A gente olha ali Quando o fusível Queima Aquele filamento No meio Ele se rompe Certo? É importante Que você tenha Esse fusível Para proteger Todos os componentes Certo? Então Tem que ter Esse fusível É importante Ter fusível Também Entre a bateria E o controlador E nos dois polos Também é importante Ter E o valor Desse fusível É exatamente O valor Da corrente Do controlador Esse controlador Aqui É um controlador De 30 amperes Então Eu tenho Que ter um fusível De no máximo 30 amperes Pode ser um de 10 Pode ser um de 20 Pode Mas Não pode ser Mais Do que a corrente Do controlador O fusível Tá certo? Aquela pecinha Lá no canto Lá Esquece Que lá É para outra coisa Que lá É um step up Tá? Que é para Para mim Alimentar O meu notebook Bom O que mais A gente tem que Considerar Aqui na hora De instalar Bomba de porão É que ela tem Que ficar em pé Ela não vai Ficar deitada No porão Ela tem que Ficar em pé Dessa forma Que ela trabalha Melhor Você tá vendo Que aqui Tá obstruindo Bom Ela entra Por essas Fissuras laterais Né? Mas se ela ficar Um pouco mais Acima É melhor Porque daí Ela não pega Sujeira A sujeira Que tem no fundo Ela não vai Puxar Só vai Puxar A água Mais Limpa Né? Evita Deixar Ela assim Encostada No casco Tá? Faça um suporte Que ela consiga Ficar mais assim Certo? E aqui Ela também Tem entrada De água Se você Obstruir Muitas Entradas Ela para De funcionar Ela dá Um vácuo Começa A entrar Bolha Ela para De funcionar Então Aqui Nada deve Estar Obstruindo A entrada De água Bom Tem mais uma Coisa importante Mas antes De dizer Que coisa Importante É essa Se está gostando Deixa o like Se inscreve No canal Certo? E Porque se inscrever No canal Tem mais vídeos Como esse Aqui Importantes Que pode ser Últil Para você Eu vou falar Agora do Aterramento O aterramento A gente Aterra O negativo Da bateria Está aqui Esse fio verde É o fio De aterramento Então você Vai puxar Pode ser direto Do negativo Da bateria Nunca do positivo Olha lá O sinalzinho De mais Nunca No positivo Sempre no negativo Você vai puxar Um condutor No caso Da embarcação Tem gente Que liga No motor Da embarcação Pega esse fio E Parafusa Ele Na carcaça No bloco Do motor Tá Eu vou dizer Não é o que Eu mais recomendo O que eu recomendo É você Colocar Por de fora Da embarcação Um Pode ser Uma chapa De cobre Um pedacinho De cobre Ou uma haste De cobre Conectada Do lado De fora Do casco Tipo como Se você fosse Colocar uma sonda Lá debaixo De baixo do casco Da embarcação Tem a sonda Em algum outro lugar Parecido com esse Você vai colocar Esse aterramento Pode ser uma chapinha De cobre Soldada Pode ser uma haste Também De cobre Certo Essa haste É um fio De energia Um fio De luz Rígido Descascado O próprio Fio Descascado Também pode ser Você vai pegar Uma ponta Do fio Vai descascar E vai deixar Ele exposto A água do mar Debaixo D'água Certo E frequentemente Uma vez por mês Você vai passar Uma lixa Porque Essa ponta De cobre Ela tem que Estar brilhando E com o tempo Ela vai oxidando Então você pega Uma lixa Lixa Essa ponta Para ela ficar Brilhando Essa ponta Tem que ficar Submersa Tá Então uma ponta Na bateria A outra ponta Do condutor Submersa Na água Certo Com a ponta Brilhando Esse é o nosso Aterramento Muito importante Para evitar Alguma sobrecarga Alguma descarga Algum problema Que possa dar Em algum componente Que possa danificar Os outros componentes Porque as vezes Um componente Dá problema E danifica os outros O aterramento Ele vai evitar Que isso aconteça Certo No positivo Da bateria Grande dica Vale o seu like Vale a sua inscrição Com certeza Comenta aqui Embaixo O que você achou Desse vídeo Deixa aí A sua dúvida Certo Uma chave De seleção Liga Desliga Para desligar Para fazer o desligamento Automático Também é muito importante Você ter As vezes Precisa fazer Alguma manutenção É importante Ligar Nunca desconecte A bateria Sem antes Desconectar As cargas Que é a bomba Então aqui Tem uma ordem Para se conectar Quando você vai ligar Pela primeira vez Primeiro se conecta A bateria Depois se conecta A placa solar E por último Se conecta A bomba Para desmontar É o inverso Está montado Você quer desmontar Primeiro Desconecte A bomba Do controlador Depois desconecte A placa solar E só por último Desconecte A bateria Certo Nunca desconecte Da bateria Em primeiro lugar Ok Isso pode danificar O controlador De carga Você pode usar Essa saída USB Para iluminação Do teu barco Ela é 5 volts Você pode usar Ela para iluminação Você pode usar Ela para outros dispositivos Para carregar Um celular Sempre respeitando A corrente Do teu controlador Não vai ligar Muita coisa aqui Que seja maior Do que a corrente Esse controlador É de 30 amperes A nossa bomba É de 3 amperes Então está muito abaixo Tem muita sobra Está ok Então observe aí Para você não Colocar carga demais No teu controlador Que pode queimar O controlador Está certo Então é isso Obrigado por ter ficado Até aqui Comenta aqui embaixo O que você achou Do vídeo Se faltou Falar alguma coisa Certo Deixa uma ideia Para esse vídeo Ser melhorado E é isso aí Obrigado Pela tua audiência Forte abraço Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau